Áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural foram licitadas hoje pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Participaram da licitação 36 empresas nacionais e internacionais. Foram arrematados 37 blocos, localizados tanto em bacias em estágio inicial de exploração, quanto em bacias que já produzem petróleo e gás natural. Das 17 empresas vencedoras, 11 são brasileiras. A rodada garantiu ao país, entre os investimentos mínimos previstos para os primeiros anos de exploração e a quantia que deve ser paga na assinatura do contrato, cerca de 340 milhões de reais. A questão da exploração de gás em terra surge como destaque nessa rodada, através do resultado que nós tivemos numa bacia de novas fronteiras, que é a bacia do Parnaíba, com os blocos adquiridos no estado do Maranhão. Uma outra questão que se apresenta é a continuidade das ofertas nas bacias maduras, como oportunidade de negócio para pequena e média empresa. Então, num ambiente como esse, onde nós estamos precisando de investimento, onde o preço do óleo está baixo, etc., o desempenho da pequena e média empresa interessada em áreas, em pequenos blocos, nas bacias maduras, vão também surgindo como um ponto de destaque para nós. Segundo a ANP, a assinatura dos contratos está prevista para dezembro. Obrigado.